Salve galera, beleza? Vamos continuando com a série de Duke Nukem Time to Kill. Vamos ao último chefe do jogo. Nossa, esses ovos de alien aqui que tem que tomar cuidado, eles explodem. Vamos ali. Nossa. Nem queria ter entrado aí. Nossa, dois de life. Ah. Tá acabado, meu irmão Nossa, a arma aqui não é muito boa pra ele também O cara Morreu Quase que eu morro também É, o cara passando da última missão E chegando aqui bem carregado Não é um problema de eliminar ele Moloch the Gatekeeper Nome do boss É isso aí galera Totalmente finalizado o nosso clássico De Duke Nukem Time em Tokyo Agradeço a todos por terem acompanhado Aqui no canal Fiquei com o vídeo final e os créditos finais do game E aguarde novas séries no canal Até a próxima Até a próxima Bem, isso foi divertido. Time para ser um reino entre os homens. Eu faço isso parecer bom. Vamos lá. Um pedaço. Oh, caralho. Um pedaço. É hora de cair. O que? Tem apenas um de você? Vamos rock. Suck it down. Quem quer um? Um pedaço. Um pedaço. Um pedaço. O que é difícil? Come get some. Where the hell am I chicks? Nice dress fat boy. There's a new sheriff in town. Ooh, Laura, is that you? Oh, you're so good. Just like a hot knife through butter. Mmm, take that, and that, how about some of this, and that, and try a little bl-b-b-this. Oh, and I thought cigars smelled bad. Looks like this one's history. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.